Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo vai tudo bem. Pra vocês que sempre me perguntam sobre a minha rotina, né, que querem saber o que eu faço antes de sair de casa, antes de ir pras compras. E hoje eu estou aqui com muito trabalho pra mostrar pra vocês. Eu tento sempre, né, porque senão no dia da minha folga, gente, vocês já viram aqui no vídeo que eu fiz que o trabalho é muito. Então eu tento sempre fazer um pouquinho de cada coisa antes de sair de casa. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que tanto eu vou fazer antes de ir pras compras. Pronto, hoje o dia começa assim, não temos uma máquina ainda, quem sabe final do ano, né, mas enquanto isso vai ser na mão mesmo. Bem chatinho, né, mas é o que temos e é o que temos que fazer, então vamos lá, né. Então vamos lá organizar as louças da janta, pra deixar tudo pronto e organizado. Vou deixar uma receitinha pra vocês de um pudim, que eu sei que todo mundo sabe fazer. Mas se tiver alguém que não saiba, aproveita pra aprender e praticar aí na sua casa. Gente, pra quem me acompanha no canal sabe que eu não tinha liquidificador e agora nós compramos um. Graças a Deus, meu pudim vai sempre dar certo agora. Agora vamos bater no liquidificador e enquanto isso vamos pegar o açúcar, colocar numa panelinha, pra dissolver. E você só vai tirar depois que tiver bem dissolvido na consistência que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, mexendo, mexendo, pra não deixar queimar, viu gente? Não deixa queimar. Gente, enquanto eu tava fazendo isso, eu tava fazendo almoço também, fiz tanta coisa ao mesmo tempo, até terminar esse pudim. A casa já tava toda arrumada, já tava tudo pronto, só pra receber meu esposo pra almoçar, pra eu poder ir para as compras. Enquanto isso, enchendo garrafa, limpando a casa, fazendo tudo ao mesmo tempo. Mulher trabalha em casa, trabalha na rua, trabalha em qualquer lugar, né? E o trabalho não é pouco. E o de casa é aquele trabalho que nunca acaba. A gente faz hoje, tem que fazer amanhã a mesma coisa. E a vida é assim todos os dias. Então já comecei colocando uma batata aqui pra cozinhar, que eu vou fazer um purê, o meu arroz já tá cozinhando. E tô fazendo um pudim também, pro final de semana, né? Pra ficar aí comendo uma besteirinha, uma coisa doce, enchendo a barriga de verme. Até agora é isso, né? Tô esperando meu esposo trazer o frango, quando ele chegar eu vou fazer e a gente vai almoçar. Está aqui o nosso purêzinho. Eu gosto do purê assim mesmo, batido no garfo, com manteiga, um pouquinho de sal e o creme de leite. Vocês já usaram creme de leite? Não é propaganda, tá? É porque eu gosto, é uma delícia. Se você ainda não colocou no seu purê, coloque e me fale aqui nos comentários se ficou bom. Porque eu sei que vocês vão gostar demais. É uma delícia, gente. Balcão limpo, louça lavada, louça guardada, comida pronta, pudim ok. E agora vamos almoçar. Toda vez que eu faço almoço eu tenho que organizar o balcão pra gente. A gente não tem mesa, prefere usar o balcão. Vou fazer uma salada simples, somente de tomate com sal, porque é o que temos e eu não vou deixar estragar. Ele já chegou do trabalho, então vamos almoçar pra poder ele voltar pro trabalho dele e eu ir trabalhar também, gente. Ele não é tímido, tá? Só parece, mas ele não é nem um pingo mesmo. Dois mil anos depois. Então, agora chegou a hora de trabalhar. Obrigado por ficar essa manhã comigo, gente. O entregador já chegou. Hoje é dia de fazer envios. Se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.